A Agência Com Nordeste veio conhecer a Rota dos Mirantes da Serra da Ibiataba. E o Engenho Nogueira é a nossa primeira parada nessa aventura. Vem com a gente! Wesley, o que representa a história do Engenho Nogueira para a região da Serra da Ibiataba? Hoje nós representamos e levantamos a bandeira de que a tradição e a cultura é super importante, que a cultura de Viçosa não pode ser perdida e essa tradição de produzir cachaça artesanal de alambique realmente tem que ser contada para o máximo de pessoas possíveis. É esse o nosso presente para o visitante. A Eco Nordeste veio conhecer o Sítio do Bosco para mostrar como é possível promover o desenvolvimento da Chapada da Ibiataba de forma sustentável. O Sítio do Bosco é um equipamento que apresenta muito aqui para a Rota dos Mirantes da Ibiataba, porque ele está como um dos principais atrativos da Rota e ele é focado na questão da sustentabilidade e foi criado exatamente para isso. Além da questão ambiental, nós trabalhamos com esportes radicais, temos bolivre, temos trilhas, pessoas que praticam trekking, temos tirulesa, rapel também, temos uma caverna aqui onde nós fazemos rapel. E o sítio também é um complexo turístico, porque ele oferece hospedagem, inclusive duas formas de hospedagem, que é camping e chalés. Temos restaurantes, piscinas, enfim. Um local onde os turistas vêm, podem trazer a família, pilotos que procuram aventura, voo livre, eles podem deixar a família aqui aconchegada, né, com toda a infraestrutura. A Eco Nordeste veio conferir a produção da Suarte Rosas, empresa que vem buscando adotar medidas de sustentabilidade na Rota dos Mirantes da Chapada da Ibiataba. A Suarte Rosas já está aqui há 15 anos e durante esse percurso a gente tem tentado melhorar, né, a condução da sustentabilidade. Como a gente precisa muito do meio ambiente, a gente tem que fazer algo com que ele permaneça bem, né, com que a rosa fique bem. Então a gente tem a compostagem, tem o controle biológico, que é um sonho nosso de ter uma rosa mais orgânica, e tem o tanque que tem 6 mil metros cúbicos de água. Toda a água que cai nas 8 hectares de estufa e no galpão vai pra lá pra ser reusada, reutilizada. O turista chega aqui, o que ele vai ver? Quais são as atrativas do passeio à Suarte Rosas? Nós vendemos o turismo de experiência, o turista que vem aqui vai fazer um passeio no carro, vai conhecer a parte de sustentabilidade da empresa, conhece a estufa de pétalas, o secar de pétalas, o composto orgânico, o tanque, e ela entra aqui nessa loja, que aqui ela vai ter uma experiência, né, fazer uma oficina de buquê com 8 rosas, que significa gratidão, e vai ter um escalda-pés, que já é uma linha de aromaterapia. Então tem um escalda-pés, feitos com óleos essenciais e o sal marinho. O Parque Nacional de Ubajara é uma parada imperdível na Rota dos Mirantes, daíra! Tchau! Tchau!